No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos ver os bastidores aí do Grenal 430 o que rolou aí por fora das câmeras entre Grêmio Internacional no vestiário do Grêmio obviamente e normalmente nesses vídeos que a gente descobre o porquê, qual foi a causa, o motivador para o Grêmio aí entrar em campo então vamos ver tudo isso neste vídeo, mas antes de começar quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol que vocês podem ter no seu celular, seja Android ou seja iPhone de graça nele vocês conseguem assistir jogos tanto da Bundesliga que é a liga alemã e também da Ligue 1 que é a liga francesa muitos jogos de futebol aí estão rolando e além disso vocês conseguem ver notícias e acompanhar o mundão da bola tudo pelo seu celular e de graça, é só baixar no link que está na descrição vamos assistir então os bastidores deste Grenal que mano, na moral, na moral eu nem vi esse vídeo ainda, tanto é que a gente vai ver junto né, a gente vai acompanhar junto tudo o que aconteceu e velho, eu tenho certeza, tenho certeza que teve muita motivação lá nos bastidores para o Grêmio entrar em campo não foi apenas entrou, jogou e fez gol vamos assistir juntos então Léo Chu ali hein, destaque já começou no sambinha mano é nóis Ferreirinha, a Ferreirinha passou lá, deu aquele alô cara, o Ferreirinha é um guri que eu estou vendo mano, que está honrando o manto que está vestindo velho, está honrando o manto que está vestindo não só ele velho, mas como o Breno, o Léo Chu, o Ricardinho, esses guri aí velho tem tudo para dar bom no Grêmio, mas tudo, tudo, tudo mesmo esse ano promete, esse ano promete, essa temporada promete, essa temporada promete muito o Aquece o Diogito Diogito o Diogito Ali, mano, rezando uma oração ali, acho que era o Ricardinho, passou muito rápido, não consegui ver Olha ali, mano, o Ferreirinho, velho Orando ali, olha ali, cara Que da hora, hein, mano Sensacional, você sabe O Michael é um líder, né, cara, é por isso que o cara não se aposenta nunca, né Porque condição física ele já não tem tanto Mas dentro do vestiário ali, dentro de campo também, né É uma liderança que o Grêmio, cara, precisa muito Eu tenho certeza que o Michael vai ser tipo um Marcelo Oliveira quando se aposentar, tá ligado Vai continuar trabalhando no Grêmio, assim, o Michael, cara, ele ama o Grêmio, é um cara que se identificou com o Grêmio Acho que foi o... de todos os clubes que ele jogou, acho que foi o clube que ele mais se identificou de fato Ele gosta muito, ele é muito... ele virou gremista, né, acabou virando gremista Ah, cara, e o Grêmio tava um jogo feio, né, tava um jogo horrível, cara Não tava... não tava parecido que ia sair do 0x0 Mas no segundo tempo, depois que entrou umas peças ali, Ricardinho, Darlan, Léo Chu, deu uma mudada no jogo Ó, o Ferreirinha merecia o gol, o Ferreirinha, pra mim, foi um... se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo, cara Ah, o Léo Chu tinha que ter chutado naquele lance ali, cara Fiquei muito bolado que ele... que ele tentou passar Ali era... era pra ele ter chutado Mas também quando ele arriscou, né, gurizada Mas também quando o Léo... olha aí, ó Também quando o Léo Chu arriscou, ele nem precisou... olha aí Nem precisou estar colado com o goleiro, foi dali mesmo E bem... e gol! E já era, mano Já era E dá com a perna direita, que não é a boa dele, hein Que não é a boa dele, hein É, Léo Chu Vai tá bola, vai tá bola Aí o time... o time tá pouco unido, né Pra rachado de elenco Deus do livre, hein Caramba, mano O time do Grêmio tá muito fechado, mano Tá muito fechado, nossa Renatão, Renatão... Renatão já... já curtiu... O novo, o novo Flecha Negra O Léo Chu É os guri... ah, mano Tá falando que nem nós já É gremista como a gente, mano É os guri... é o Grêmio... não adianta, velho Pelo amor de Deus Pô, Léo Chu, assim... assim tu... Já começa tua caminhada pra virar ídolo aqui, hein Olha aí, mano Que da hora, hein, mano Ele é com o rachado, gurizada Ele é com o rachado Que da hora, mano Léo Pereira também, hein Joga muito, Léo Pereira, hein Poderia muito bem ter sido o gol do Léo Pereira Olha o Elias Manuel Elias Manuel até começa a ganhar mais chances também Cara, de ponta a gente tá bem servida, hein Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui Primeiro lugar É bom ver esses sonhos na cara aí Vocês, primeiro lugar, parabéns Porque vocês que fizeram hoje Ela é feia Todo mundo Se conversaram Se entraram Ah, o Grêmio acabou com oito, nove garotos Vocês já já fazem parte do grupo do Grêmio Fazem parte do grupo do Grêmio Então aqui vamos ajudar Pessoal, cinco minutos, três minutos Pode acordar Aqui vamos ajudar Eu acho que eu não poderia escolher pessoas melhores Pra estar do meu lado Muito obrigado a todos de coração Agradeço ao Grêmio A torcida Grêmio Por me apoiar nesse momento Tá sendo muito difícil fora de campo Mas Sem a força de vocês De todo o elenco Eu não estaria aqui hoje Dando orgulho pra minha família E pro meu pai Então, muito obrigado Todo mundo aí pela força E pelo apoio E vamos seguir juntos Isso aqui é Grêmio Isso aqui é uma família Muito obrigado Muito obrigado Mano, sensacional Sensacional Que time tem o Grêmio Que grupo Que grupo Curizada Meu Deus Chega a me arrepiar Que Ricardinho Pra quem não sabe Ele perdeu Seu pai Há poucos dias E o próprio Renato E o próprio Renato Falou na entrevista coletiva Acho que eu vou Acho que eu vou Vou ficar melhor Se eu for relacionado Pro jogo E cara Ele entrou Ele foi relacionado Entrou no segundo tempo Jogou bem Então Mano Isso aí Isso aí é sensacional Cara Isso aí Sensacional Porque o grupo do Grêmio Abraçou muito ele ali Deu todo o suporte Pra ele Acolheu Então Isso aí Foi sensacional Cara Que grupo Tem o Grêmio Uma gurizada Um time Que não está ainda Não era pra estar Pelo menos Todos muito Entrosados Pegou Várias peças Uma gurizada Beleza Já tinha alguma gurizada Que jogava junto Mas tinha alguns Experientes Que não tinham jogado Com essa gurizada Ainda Então Foi um grupo Bem diferente Que o Renato Escalou E cara E deu certo Porque Querido ou não Por mais não tenham Jogado juntos ainda Todos os jogadores Agora jogaram E cara Eles tem entrosamento Fora de campo E deu pra ver Muito bem Referente a isso Então Não foi só O também Do Ricardinho Não foi só O pai dele O avô dele também Uma semana Acho que Alguns dias depois Que o pai dele faleceu O avô dele também Veio a falecer Mas é isso aí Como diz o Léo Chu É os guris É o Grêmio Não adianta Mais um Grenal Pra conta Vamos que vamos Gurizada Quem não gostou do vídeo Se inscreve Deixa o likezão Lembrando que Eu trago lives Lá na Twitch Aqui tá errado o nome Tá gurizada O nome da Twitch Lá em cima Tá no Tag Foot Mas na verdade O nome é No Tag Games Tá gurizada O nome da Twitch É No Tag Games Que vai tá voltando Acho que hoje de noite Que eu tinha levado Um bloco temporário Por lá de 48 horas Mas é No Tag Em cima não Eu tinha falado Que tá em cima Não tá mais aparecendo Pra vocês Mas tava antes Tá em cima Fica aparecendo lá Twitch.tv Barra No Tag Foot Mas é Twitch.tv Barra No Tag Games E no Youtube Também tem o canal secundário Que é o No Tag Games Pra quem não conhece Valeu Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui